Não esquece aí de se inscrever no canal do Jê Ruivo, ativa o sininho das notificações, dê um like no vídeo, certo? Pra você estar recebendo todas as novidades que acontecem no funk e também recebendo todos os sorteios aí, bonés dos MCs, CDs, DVD. Assista agora o vídeo aí, produção de Jê Ruivo. Se inscreve no canal. Pou! Olha! Jê Ruivo tá onde? Jê Ruivo tá aí! Quando eu passo de nave doando O Z calcado fica me olhando Vem meu progresso se realizando A culpa aí tá passando Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pode vir, pode custar O baile não tem hora pra acabar Pode vir, pode custar Que a novinha vai até surtar Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pode vir, pode custar Pode vir, pode custar O baile não tem hora pra acabar Pode vir, pode custar Que a novinha vai até surtar Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Quando eu passo de nave doando O Z calcado fica me olhando O Z calcado fica me olhando Ver meu progresso se realizando O pai tá passando Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pode vir, pode custar O baile não tem hora pra acabar Pode vir, pode custar Que a novinha vai até surtar Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pode vir, pode custar O baile não tem hora pra acabar Pode vir, pode custar Que a novinha vai até surtar Só nota de cem Na conta a gente tem mais de milhão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão DJ Ruivo DJ Ruivo El Fenomeno O terror dos modinhas Pra fechar com chave de ouro O valor da morena na minha mansão Quando eu passo o diname do ano O Z calcado fica me olhando Vem meu progresso se realizando O pai tá passando Só nota de cem